Olá pessoal, meu nome é Matheus Dias de Oliveira, sou estudante de Ciências Biológicas da UDF e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Cocristalização da fitocitatina da alface, lactuca sativa, em complexo com a protease papaina orientado pelo professor Napoleão Fonseca Baladares do Laboratório de Biofísica Molecular da UNB Bom, o que são as fitocitatinas? As fitocitatinas são proteínas vegetais que atuam aí na inibição de cisternoproteases como representado aqui na figura à esquerda e a partir dessa inibição, as fitocitatinas acabam regulando diversas atividades fisiológicas e metabólicas nas plantas como, por exemplo, a regulação da germinação de semente, a qualidade da semente, o crescimento de plântulas a defesa contra pragas, a tolerância ao estresse hídrico, dentre outros fatores e por conta disso, acaba que essas fitocitatinas são alvo de interesse muito importante para a biotecnologia O objetivo desse trabalho, então, é analisar a estrutura primária da fitocitatina da alface desenvolver modelos também dessa proteína e desenvolver uma metodologia para a expressão dela de forma solúvel Bom, começando pelo alinhamento, foi buscado aí no banco de dados de proteínas do PDB sequências que apresentavam acima de 50% de correspondência com a fitocitatina da alface Então, temos aqui a fitocitatina do arroz, do feijão de corda, do lúpulo, do taro e da alface Essas sequências foram alinhadas e as regiões de interesse realçadas Então, temos aqui realçada em verde as regiões que interagem, propriamente dito, com a cisteinoprotease e realçada aqui em ciano a região consenso dessa família de proteínas Bom, a estrutura tridimensional desses modelos foi baixada e utilizada como molde para gerar modelos para gerar modelos da fitocitatina da alface, utilizando o modeler Gerando centenas de modelos, e esses modelos foram avaliados por scores do próprio modeler Como também por scores oferecidos pelo MallProvit, pelo ProCheck e pelo próprio PyMall Então, temos aqui alguns resultados resumidos de um desses modelos gerados pelo modeler Onde podemos observar os valores de Clash Score, de Ramachandran, de Rotamers, o MallProvit Score também Todos de acordo dentro do permitido, o que justifica que esse é um bom modelo da proteína Bom, utilizamos outras abordagens também de Deep Learning, no caso aqui utilizamos o Rosetta E podemos observar também os valores de Clash Score, os valores de Ramachandran e de Rotamers que ficaram muito bons nesse modelo, o valor de MallProvit Score também Outra abordagem que tentamos foi utilizar o AlphaFold Porém, as análises do gráfico de Ramachandran e também dos Rotamers não ficaram tão bons como os modelos anteriores Porém, também é um modelo justificável Bom, por fim, partimos para a expressão heteróloga da proteína Utilizando cepas de E. coli, tanto a Lemo 21 como a PLS, ambas o BL21DE3 Realizamos nessas cepas um método de transformação por choque térmico para incorporar o gene da fitocitatina da alface E realizamos a expressão em meio ao autoindutor a 37 graus em diferentes intervalos de tempo Bom, aqui tem um gel do resultado, onde podemos observar que tanto PLS como Lemo 21 A proteína foi expressa em todos os intervalos de tempo que coletamos a amostra E após a última coleta de 24 horas após a expressão, essas células eram lisadas E coletaram a amostra do sobrenadante da Alice para ver se a proteína se encontrava na sua forma solúvel E como podemos observar nos postos 9 e 10 O 9 da PLS e 10 da Lemo 21 A proteína se encontra sim na sua fração solúvel, no caso Bom, e concluindo os resultados, eles foram bem satisfatórios Porém, são necessários mais estudos para elucidar todas essas propriedades da fitocitatina da alface Como por exemplo, colocado no slide, os testes quantitativos de expressão A purificação da proteína, os ensaios de cristalização e a determinação da estrutura por outros métodos também Como a difração de raio-x Então é isso pessoal, muito obrigado pela atenção Aí está o meu e-mail caso tenha alguma dúvida, sugestões ou críticas Tchau Tchau Tchau